Fala galera, beleza? Você está no canal do Gamer Pro E hoje eu estou trazendo para vocês aqui, rapaziada, novamente o pacote de ROMs de Super Nintendo traduzidos PT-BR Só que dessa vez atualizado com mais, eu acho que 22 ROMs já traduzidas para Português do Brasil Guys, é o seguinte mano, antes de tudo não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal Porque vai ter muito mais pacotes de ROMs e outros games retro, Playstation 2, Playstation 3 Super Nintendo, Mega Drive, vamos trazer aqui no canal e sempre vou deixar para vocês para download Galera, é o seguinte, aí está rolando alguns aí na tela, o link eu vou deixar no primeiro comentário fixado Vai para o meu site, porque na descrição do Youtube não dá para colocar o nome de todas as ROMs Você vai ter o nome de todas as ROMs, só clicar no botão de download, fazer o download e curtir Galera, é isso, é o recado que eu tinha para dar para vocês Vai seguindo aí a tradução por alguns minutos É, na verdade são 16 minutos aí, ó, de jogos traduzidos para você ver como que está o pack de tradução 262 ROMs, beleza rapaziada? É isso, espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e comenta aí mano, se você, o... Qual videogame que você quer ROMs traduzidas e que traga aqui no nosso canal, mano, valeu, um abraço Tamo junto galera O método jogo Roubada de bola Láberal Cabezada Pegou o goleiro Chocou Descendeu Boa Coel Boa O que é isso? 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 O que é isso?